Reta final para PJC, Polícia Judiciária Civil, galera. Professor, dá tempo? Lógico que dá tempo. É na reta final que se define o jogo, é no último minuto que se ganha uma partida. Há muitas pessoas que começam a estudar, que nem cavalo paraguaio, né? Vai, 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 e no meio do caminho encontra uma pedra e para por ali. Mas aqui não. O reta final é para quem deseja pegar aquelas dicas derradeiras. O nosso curso todo, na íntegra, aliás, que estava por R$10,50, agora R$10,25, pela metade do preço. Todo o material está aqui. Você vai só ter a sabedoria de diversificar, de escolher o que deve ser estudado, de priorizar o que deve ser priorizado. Afinal, nessa reta final, o tempo é nosso amigo ou nosso inimigo. Bacana, galera? Aqui quem fala é Juliano Isental. Sou professor aqui da LAC e vim apresentar os cursos de reta final para você, que deseja se tornar um policial civil, um investigador de polícia. Vamos lá? Fechou aqui, curso online, portanto, você assiste no conforto do seu lar, sem risco nenhum, prova nossa, 20 do 2, estamos na reta final. Tem uma reta e você está na iminência da prova, né? Chegando lá, chegando lá. Dá tempo? Dá tempo sim. Bacana? Eu conheço, aliás, muitas pessoas que vencem só por fazer um reta final nosso. Vamos lá? Nossos cursos, um curso online, 10 de 35, agora baixou para 10 de 25, né? Antes, aliás, era 10 de 50, agora no reta final ficou 10 de 25. Tem que corrigir isso aqui. Curso presencial, 10 de 99, o investimento. Correção de provas discursivas são as nossas três peças de redação corrigidas pelo professor com direito a feedback. Então, você faz, as peças já estão, inclusive, disponíveis. Você faz a redação de acordo com a orientação teórica do professor, encaminha, sobe a redação no site, o professor corrige e dá um feedback. O que é o feedback, professor? É aquele canal, né? Ó, vai por aqui, você precisa melhorar isso. Tá legal a sua redação, sim ou não? Bacana? As pessoas têm feito, têm comprado, e isso que distingue o homem dos meninos. É aquele que precisa de um apoio na redação, vem e faz o seu apoio, faz seu curso e vence. Porque redação reprova, viu, galera? Assim como o TAF também, que tem reprovado muita gente, redação reprova. Então, você que tem o sonho de se tornar um policial civil, investigador de polícia, adquira o nosso curso de redação. Bacana? E não poderíamos deixar de ter o nosso aulão de véspera. Presencial e online. Ó, presencial 10 de 10, portanto, 100 reais de investimento. E online, que são 10 de 5 reais, apenas 10 de 5 reais, ou seja, 50 reais. 50 reais, você não compra nada hoje em dia, mas pode te salvar numa prova dessa natureza, em que os professores nossos, verdadeiros profetas, vêm no dia anterior à prova dar dicas proféticas. Aquelas dicas que a UFMT adora cobrar, serão as dicas que os nossos professores trarão pra vocês. Bacana, galera? Tranquilinho, né? Horário do aulão, ó, sábado matutino, 4 horas de aulão, das 8h às 12h15. Sábado vespertino também 4 horas, 1h30 às 17h45. E sábado noturno, 2 horas, 18h30 às 20h30. Período, portanto, aulão de véspera, todo esse período, né? 4, 8, 10 horas de aulão de véspera. O dia todo anterior. Você que deseja conhecer nossa sede, fazer o presencial, vem aqui, estamos no Bosque da Saúde, aqui, ó, pessoal, próximo ao Hospital São Mateus. Bacana? Matricule-se já e esteja combativo para a prova. Reta final. O jogo só termina no último segundo, no último minuto do segundo tempo. Então, dá tempo para você, nesses dias que estão aí, se você se dedicar, se você fizer a sua parte, nós traremos e faremos como fizemos a nossa parte, com um curso de alta qualidade, cursos não só presenciais como online, aqui na nossa querida LAC. Bacana, galera? Deus abençoe. Tamo junto. Aproveite o curso. É um curso topíssimo, com questões de concurso, inclusive, nas nossas videoaulas aí, que vão potencializar a sua performance para fechar no dia 20 do 2, o dia da nossa prova. Tamo junto. Até depois do fim.